Galera, 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 para tudo! E olhem essa peça, mas antes, peraí, 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 volto, 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 volto. Já é inscrito? Não é? Se inscreve. Ativa o sininho, tá? No final do vídeo, deixa o seu comentário. Se gostar, curta. Tem outras mídias sociais também, Facebook, Instagram, entre lá, ó. Mãe casei agora. Tá rolando promoção dos 10 mil inscritos. É só você entrar, acessar e curtir, tudo. Quem sabe ganhar aí o prêmio. E agora volta, 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 volta. Opa, 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 opa. 19, 9, 6, 3, 7, 8, 8, 5, 4. Sou de americano, meu nome é Gisele. Se quiser cadastrar, comprar, entre em contato. E vamos voltar aqui ao Thor Store. Lançamento que a Tupo Air trouxe. Essa instantânea maravilhosa aqui, ela é de 3,3 litros. Tá saindo por R$ 74,90. Aí tem as pequenininhas de 3, 7, 5 litros. Litros não, ML. Ela, 3 não, desculpa. 5,75, ML, tá? Tá saindo por R$ 37,90 cada. Esse aqui que é o de 3,3, gente. Saca só aqui, ó. Vamos olhar a bundinha. Tá vendo aqui a bundinha do dogzinho? Vem acompanhando comigo, ó. Ó, ó, ó. Legal, né? Tem o ETzinho, tem o Dino, né? Os dois aqui, o Star... Ai, eu sempre esqueço o nome dele, meu Deus do céu. Ai! Gente, eu sou tão ruim pra nome. Deixa aí nos comentários, se vocês me zoarem, vai. O Buzz Lightyear. Esse é o Buzz Lightyear. E esse outro aqui. Gente, o céu deu branco. Esqueci. Ah, mas tá aqui, tá? Ai, eu deixo no comentário. Tô sem produção pra me auxiliar aqui hoje. Então, esse aqui é a instantânea lançamento aí da vitrine. Eu só sei que eu tô querendo, viu? Tô gamada nesse pote. Sei não. Sei não, você não vai lá pra minha casa. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal, hein? Deixa o sininho ativado, deixa o comentário, deixa o curtir. E, ó, um beijo, beijo da Gia. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!